Acordo bem cedo, tomo meu café, obrigado meu Deus por me pôr de pé O dia de trampo já vai começar, eu sigo na raça pra noite treinar Eu sou jiu-jiteiro, mais um guerreiro, trabalhador, um pai de família Que nada abala, nem passa minha guarda, pois jogo de gancho pra raspar a vida Vou matar meu leão, não deixo pra depois Pois guerreiro focado, sabe que é foda ter que matar dois No tatame eu brigo, e na vida também Então vamos à luta, tá fácil pra ninguém Ando devagar, já tomei leg lock Não aponte o dedo, quem estica o braço leva arm lock Eu não conto com a sorte, sorte é treino pesado Várias repetições, sempre traz resultado Eu não quero só meia, o meu sonho é gigante Contivar lutadores, em suas lutas constantes Levantar a cabeça, do meu povo guerreiro Você quer, você pode, você é jiu-jiteiro Não esqueça a fé, pra seguir na missão Sempre peço ao pai, pros irmão proteção Agradeço o treino, sem nenhum machucado Digo amém depois forço, o meu treino é sagrado Tatame é selva, a vida é selva Temos que matar leão dentro e fora do tatame Você pode mais, guerreiro Você tava pensando em desistir porque no tatame tá difícil Na vida tá difícil Levanta a cabeça, levanta a cabeça e vai à luta Tamo junto